Eita bem! Vistando o mundo aqui, Jessie de Rosa passou vergonha, né Jessie? Errou! Eu falei que se fosse rosa, eu ia dar o tipo 1 na piscina Ih, foi um menino, a outra, que a outra já chegou nenhum Ela chegou daquele gentinho, daquele gentinho, daquele espírito Pertino de rosa também Olha o outro lá Não, mas era só pra fingir Ah Porque eu sabia que ia ser Aham, tá bom Fingei de azul por causa disso Não, mas ele falou no vídeo passado, né? Por que assim? Eu não tinha camisa azul, eu queria comprar Eu sou mãozinha Ah, não para, viu? É, que você é mãozinha Aí eu... você aqui, essa aqui também Você é a mais mãozinha de todos Beijo, beijo Beijo, beijo Vai com Deus Você, Jessie, você veio de azul, ó Eu já sabia já Eu sabia que era um menino Agora já? E o Richard tá de rosa Aí ó a mãe do Richard, gente Pra quem não conhece Meninas Uma sogra de vocês aí, meninas Eita Olha a cara dele Olha a cara dele Olha a cara dele tímido Não precisa ficar tímido Não fica tímido, amor Vamos lá Interede no vídeo? Você não tem o que falar Você vai falar da minha mãe? Ah, você não tem o que falar da minha mãe Ah, meu Deus do céu O outro veio de azul, né? Ele já veio de um piquezinho E aí lá Era um menino mesmo Então você acertou, né? Acertei Como que vai chamar? Já sabe o nome? Não Júnior queria Joaquim 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 é nome de velho Joaquim não E você? Eu não consegui identificar a sua cor Você veio... É por que A Juliette vai lá A Juliette vai lá A Juliette vai lá Ah, a Juliette vai lá A Juliette vai lá A Juliette vai lá Não vai achar que era azul No fundo eu sabia que ia ser menina Mas vai pra que é azul Coloquei azul já pra ter certeza Vem no fundo Vem no fundo Vem no fundo Vem lá atrás lá Era azul Meu Deus Pera aí E você? Por que você tá aí do ladinho da loirinha? Oh, que? Eita Vai lá E corta ela Quero ver se é boi pra cá O quê? Quero ver se é boi pra cá Vamos ver, vamos ver se ele... Vai, vai! É melhor que direito! É japonês! O que? Seu canal faz! Ele é de menor! Ela corta, né? Não, eu não vou cortar não! Mas ele foi no rosto, não foi? Foi no rosto! Fala aqui pro Youtube! Foi no rosto aqui! Youtube! Foi no rosto aqui! Foi no rosto! Pronto! Agora já era o saldo! Pronto! Agora tá ensinando! Eita! Bebê! Todo mundo aberto aqui! E, gente... Voltando ao vídeo! A Gina já veio de azulzinha! Não, metade e metade, tá? E aí, Gina? Você acertou! Você veio de vestido azul! É, eu acertei! Esti muito feliz! Meu filho vai ter um filho com a minha nora! Totinha, a Totinha tava toda de rosinha! Achando que era uma menina! Errou dessa vez, Tota! Tota! Jane, Ferro! Aí! Mas não acontece, né? Não, mas eu amo de qualquer jeito! De qualquer jeito! O menino ou a menina! O que importa é vir com saúde! É, isso aí! Já vai, baby! Amanhã eu vou lá pra house! Ah, tá bom então! Bebê! Cara, o Joaquim... O Joaquim não! 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 Não deu tempo nem gravar nada! E isso foi mais um vídeo! Meus amores! Tá começando mais um vídeo pro canal! Tô aqui já ainda pronta, né? Do meu chá revelação, ó! Do dia pra tirar essa roupa cansada! E mãe tá aqui arrumando a cama com um monte de presente que eu ganhei do meu chá revelação, ó! O bebê ganhou, né? Tem várias coisinhas em nosso bebê! Tem um pouquinho da mamó! Ó, tá cheio de coisinhas! Quero agradecer todo mundo que compareceu! Foi tudo muito lindo! E é o menino, viu, gente? O menino! Gente, eu ainda não sei o nome do bebê! É tipo assim, uma coisa... Tipo, eu tava achando que era menina! Tipo assim, então... Eu já tinha o nome, tipo Isis! E tinha o nome de menino, mas só que Júnior não gostou do nome! E eu também não gostei do nome que ele gostou! Então a gente vai ter que escolher de novo! Eu gostei de Brian! Eu achei... O que vocês acham? Eu achei bem bonito! E Joaquim! Ele gostou, gente! Então, Joaquim... Não, mãe! Deixa no... Deixa no papelzinho mesmo! Assim, né? Não, deixa dentro do... Não, porque é presente! Tem que mostrar! Não, mas depois eu mostro! Não é... Aqui é só a foto! Onde tava! Isso! Várias coisinhas de babies, ó! Já, já! Vem uma bolsinha da... Papai e bebê! Olha! Não é mamãe e bebê, não! É papai! Você viu, hein? Eita! Perdeu a moral dele, né? Papai e bebê! Perdeu a moral! Perdeu a moral! Cadê a fralda que o Dias comprou? Qual foi que o Dias comprou? Essa aqui, ó! Ah! Ah, Deus! Como é verdade! Ah, você queria! É, gente! E aqui tá a nossa bagunça! É muita coisa, gente! Pra tirar ainda! Ai! Que delitinho! Olha essa do mamãe e bebê, ó! Nossa! É bebê natureza! Hum! Que delícia! Quem foi que será que deu? Pior que... Nossa, mãe! Você tá tirando tudo! Tem caixa que tem nome! Que a pessoa coloca! É só olhar! Ah! Agora você já separou tudo! Eu vi um papel dentro de uma caixa! Tem não! Nossa! Que eu vi! Eu acho que essa... Eu acho que é da Natura! Tinha um papel dentro! Só procurar! Gente! Daqui a pouco eu volto a filmar! As peitinhas! Mamãe e bebê! Mano! Você ganhou muita coisa disso aqui, ó! Mamãe e bebê! Muito! É o quê? Sabonete! Nossa, tem sabonete, hein! Nossa! Vai virar cheiroso! Nossa! Que fofiné! Babau! Pampers! Cheiroso! Pampers! Eu gosto assim, ó! M! Bora ver! Fraldas! 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 Eita! Beleza! Meu Deus! E se eu vou usar... Não, mas essas aqui tem cara de menino, não tem? Tem! Menino! Já tem cara de menino! O que que foi, será? Esse é menino! Não tem nem de setinha! É alguém que já sabia! Será? Mas tem como? Meu Deus do céu! São todas essas coisas aqui! Muito cheiroso! Imagina! Você nem toma banho, Jess! Eita! Eita! Já vou passar a câmera ligada ali agora! Esse daqui já foi de Natal já, ó! Que bonitinho! Olha aí! Ó! Oxi! Tem que de menino também! Eu acho que é com... Ah não! Mas podia ser conjuntinho! Oxi! É conjuntinho! É conjuntinho, né? É conjuntinho com... Mas tem cara de menino! Você não ganha nada de menina! Já tem cara de menino! Todo mundo já sabia! Acho que todo mundo fingiu que foi roubado! Como assim? Como assim? Não entendi! Eu acho que é a cadeira! Você deve estar limando os dentes! P! Acho que já era agora! Ah não! Aqui é esse já, viu? Esse também! Eu achei a fralda... A fralda do Val! Olha que bonitinho! De menino também! Ai! Aí aqui tem mais fralda aqui! Nossa! É minha mãe! Pra você entrar no lugar! E esse foi mais... Se vocês querem mais partes de bebês... Pra gente finalizando a gravar aqui demais! Vai chover... Você tomou banho também? E esse foi lá e o vídeo! Você tá aí? Você vem pra lavar? Tá! Você vai lavar a roupa dela? Eu não! É, tá ali! E você tá com medo de entrar no quarto? Pedeci não deixa? Não, esse aí deixa virado Ah, porque Olha lá, ele sabe Você tá ensinando? Não é difícil, né? Isso daí é óbvio, os negócios só Vem cá ensinar ele, vem ensinar ele Não, isso aí não Ele ensina, palma andada Ai, vestão Jess E aquele panetone ali Tá de rosca? É, tá só aguardando Tá esperando alguém lá Não, eu tô esperando ele ir embora pra São Paulo Pra mim comer sozinha Você que mostra ali o pessoal, um monte de gente na casa aí Ô, falar nisso Você é carada da house, né? Só o Richard que tirou Pra que dia vai ser? Dia 20 Dia 20 você não vai estar mais aqui Dia 20 você não vai estar aqui Quem disse? Dia 22, velho Ah, não se intromete não Ó, não começa não Não tem paciência Ele quer mandar em você Sabe o que ele fez? É Tirou a chave da minha mão Falou, você tá bebendo Ai, que bonitinho Eu também era assim com mim Eu também Você vai perder A chave A chave é minha? Meu Deus Ele te preocupou Não, ele tava todo Vai que ele esquece onde ele colocou É Ele não tá cuidando de você Meu Imagina, ele esquece onde ele colocou Fala, te amo, irmão Não Fala pra ele Fala, te amo, irmão Você não ama ele? Amo, mas a gente brinca muito Ele me estressa Você ama seu irmão? Não, mãe Ele quer ser meu irmão mais velho Eu tenho uma raiva Fala que você ama ele Fala que você ama ele Eu acho que eu que me ama Ele que me pediu Ele que escolheu meu nome Olha aqui Ontem Ele que me pediu Ele que escolheu meu nome Vai, aperta Ontem ele falou que amava o Enzo Um, as três vezes Te amo Te amo, mano Tava toda hora Te amo Eu falei? Sim Eu falei? Não, eu não sei o que você fala Ó, na primeira vez que eu ouvi Foi na vez que ele Que ele deu o selinho na menina Lá na festa Deu o selinho? Deu Ah, mas daí foi porque Aí ele falou Te amo, irmão Aí outra hora eu ouvi Você é meu irmão, porra Não, para pensando de mentir Eu sou meu irmão Você nem liga Que fala te amo também E por que você tá assim? Tá com vergonha nas câmeras? Assim como? Eu tava me olhando ali no espelho É que ele tava dobrando roupa pra malandra Já foi lá pra dobrar minhas roupas esses dias? Sim Dobrou minhas roupas todos esses dias aí Você viu?